O cravo depois de seco O cravo depois de seco O cravo depois de seco Nem a rosa da roseira Nem outra é qualquer flor Nem a primavera inteira Vale mais que o meu amor Nem a rosa da roseira Nem outra é qualquer flor Nem a primavera inteira Vale mais que o meu amor Água leva ao regadinho Vai regar o acipeste Vira para e troca pó Vira-te para aqui silvestre Água leva ao regadinho Vai regar o acipeste Vira para e troca pó Vira-te para aqui silvestre Tenho dentro do meu peito Duas escadas de flores Por uma destra em suspiros Por outra só bem amores Tenho dentro do meu peito Duas escadas de flores Por uma destra em suspiros Por outra só bem amores Água leva ao regadinho Vai regar o moscatel Vira para e troca pó Vira-te para aqui manel Água leva ao regadinho Vai regar o moscatel Vira para e troca pó Vira-te para aqui manel Água leva ao regadinho Vai regar o moscatel Vira para e troca pó Vira-te para aqui manel Água leva ao regadinho Vai regar o moscatel Liberdade, liberdade, quem a tem chama-lhe sua Eu não tenho liberdade nem de pôr os pés na rua Tudo que é verde se seca na maior sina do verão Tudo que seca renova só a mocidade, não São tão bonitas as carvoeiras São tão bonitas as feiticeiras Ao cabelo rancho da mocidade Dança aí raparigas, viva a liberdade Liberdade, liberdade, quem a tem chama-lhe Bela Eu não tenho liberdade nem de chegar à janela Pois me contar as estrelas, só a do norte deixei Por ser a mais pequenina eu contigo a comparei São tão bonitas as carvoeiras São tão catitas as feiticeiras Ao cabelo rancho da mocidade Dança aí raparigas, viva a liberdade Para ser bonita e bela não preciso andar pintada Basta a cor do meu cabelo, não tenho inveja de nada Não tenho inveja de nada nem da croa da rainha Não há no mundo quem tenha uma trança igual à minha São tão bonitas as carvoeiras São tão catitas as feiticeiras Ao cabelo rancho da mocidade Dança aí raparigas, viva a liberdade Quem embarca, quem embarca, quem vem comigo, quem vem Quem embarca nos meus olhos, oh que linda maré tem O mar pediu adeus peixes, os peixes adeus à altura Os homens a liberdade, as mulheres a formosura São tão bonitas as carvoeiras São tão catitas as feiticeiras Ao cabelo rancho da mocidade Dança aí raparigas, viva a liberdade São tão bonitas as carvoeiras São tão catitas as feiticeiras Ao cabelo rancho da mocidade Dança aí raparigas, viva a liberdade O São João, ó de lindo, lindo, lindo Tem um carneiro, ó de lado, lã de lado, lã de lado Com dois guisos ao pescoço Ai quando toca, ó de lindo, 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 lindo O guiço fino, ó de lado, lã de lado Também toca o guiço grosso Também toca o guiço grosso O São João, ó de lindo, 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 lindo E o seu carneiro, ó de lado, lã de lado, lã de lado Iam ambos pelo caminho Ai, o carneiro, ó de lindolim, lindolim, ia dizendo Ó de lã, de lã, de lã, trólaró, laró, 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 laró Dá-me uma pinga de vinho O São João, ó de lindolim, lindolim, me prometeu Ó de lã, de lã, de lã, trólaró, laró, 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 laró De me dar um bom marido Quando estiver, ó de lindolim, lindolim, o trigo em grão Ó de lã, de lã, de lã, laró, 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 laró E o limoeiro florido O São João, ó de lindolim, lindolim, adormeceu Ó de lã, de lã, de lã, laró, 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 laró Nas escadinhas do coro E quando as freiras, ó de lindolim, lindolim, deram com ele Ó de lã, de lã, de lã, laró, 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 laró A beijucarão no todo As freiras de Santa Clara Santa Clara, Santa Clara Quando vão rezar ao coro Quando vão rezar ao coro Dizem umas para as outras Para as outras Para as outras Quem dera ter um namoro Quem dera ter um namoro Sebulório, 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 sebulório Bacalhau cozido, bacalhau assado Muito bem partido com seu dente de alho Resina para curar calos Ora, Pronobis As freiras de Santa Clara Santa Clara, Santa Clara Quando vão rezar matinas Quando vão rezar matinas Dizem umas para as outras Dizem umas para as outras Para as outras Para as outras Quem nos dera amar meninas Quem nos dera amar meninas Sebulório, 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 sebulório Bacalhau cozido, bacalhau assado Muito bem partido com seu dente de alho Resina para curar calos Ora, Pronobis As freiras de Santa Clara Santa Clara, Santa Clara Quando vão ouvir a missa Quando vão ouvir a missa Dizem umas para as outras Para as outras Para as outras Para rezar tenho preguiça Para rezar tenho preguiça Sebulório, 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 sebulório Bacalhau cozido, bacalhau assado Muito bem partido com seu dente de alho Resina para curar calos Ora, Pronobis São Gonçalo de Amarante Casamenteiro das Velhas Porque não casais as novas Que mal vos fizeram elas São Gonçalo de Amarante Quer que lhe baile, quer que lhe cante São Gonçalo de Amarante Quer que lhe baile, quer que lhe cante São Gonçalo de Amarante São Gonçalo de Amarante Quer que lhe baile, quer que lhe cante São Gonçalo de Amarante Quer que lhe baile, quer que lhe cante Seis barricas de alcatrão Grande Orquestra de Badal Eis aqui Eis aqui a grande festa Eis aqui a grande festa Que se faz a São Gonçalo São Gonçalo de Amarante Quer que lhe baile, quer que lhe cante Lá 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 L De barra por cima, barra por baixo, com seu fitacho Ai, 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 chiripiripiri, gurigurigurigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarig Ryan da Serandain Serandain Se fores a castela, traz-me um colete de cor de canela Mas não te esqueça o atacador e o fivelete Aiaiaiain, stiripiripiricuri, guripurgurigº, gari-gari, gari-gari, stiripiripirică, ia-ta se arrenda, ină. Aiaiaiaiai, stiripiripiricurigurigurigº, gari-gari, gari-gari, stiripiripirică, ia-ta se arrenda, ină. Se for de castelo atrás de uma esmeia Ceda amarela Não te esqueças, ligas azuis e vermelhas Que as outras são feias Ai, ai, ai Oh meu amor dá-me fitas, dá-me as brancas se puderes Ah do Valentim, eu ei dir, ei dir, ei dir Ah do Valentim, mas não é de lá cair Que a mentira está nos homens E a verdade nas mulheres Ah do Valentim, eu ei dir, ei dir, ei dir Ah do Valentim, mas não é de lá cair Passa já passou, oh linda flor Vem a volta ao PAR, aqui está o meu amor Passa já passou, oh linda flor Vem a volta ao PAR, aqui está o meu amor Da minha janela à tua É o salto de uma cobra A do Valentim, eu ei dir, ei dir, ei dir A do Valentim, mas não hei de lá cair Tu já podes ir chamando A minha mãe, tua sogra A do Valentim, eu ei dir, ei dir, ei dir A do Valentim, mas não hei de lá cair Passa já passou, oh linda flor Nem a volta ao par, aqui está o meu amor Passa já passou, oh linda flor Nem a volta ao par, aqui está o meu amor Meu amor, hei de te amar Quer tu queiras, quer não queiras A do Valentim, eu ei dir, ei dir, ei dir A do Valentim, mas não hei de lá cair Tu que eu tenho da minha parte Vinte e cinco feiticeiras A do Valentim, eu ei dir, ei dir, ei dir A do Valentim, mas não hei de lá cair Passa já passou, oh linda flor Meia volta ao par, aqui está o meu amor Passa já passou, oh linda flor Meia volta ao par, aqui está o meu amor A do Valentim, eu ei dir, ei dir, ei dir, ei dir Passa já passou, oh linda flor Passa já passou, oh linda flor Meia volta ao par, aqui está o meu amor Uma velha, muito velha Agora, 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 réu, réu, pum Uma velha, muito velha, pum Mais velha que a Saragossa, pum, catapum Agora, agora, réu, réu, pum Falaram-lhe em casamento, pum De velha tornou-se moça, pum, catapum Agora, agora, réu, réu, pum Uma velha, muito velha, pum Mais velha que o meu sapato, pum, catapum Agora, agora, réu, réu, pum Falaram-lhe em casamento, pum Deu um pontapé no gato, pum, catapum Agora, agora, réu, réu, pum Uma velha, muito velha, pum Mais velha que o meu sapato, pum, catapum Agora, agora, réu, réu, pum Falaram-lhe em casamento, pum A Jesus ia morrer, pum, catapum Agora, agora, réu, réu, pum Pum, catapum, agora, agora, réu, réu, pum Pum, catapum, agora, agora, réu, réu, pum Eu hei de te amar, amar Manuel Eu hei de te querer, querer Manuel Eu hei de te amar, amar Manuel Sem teu pai, nem nem saber Manuel Tão lindas poças Manuel Tão lindas são Manuel Quero-te bem Manuel Do coração Manuel Quando te eu peguei a amar Manuel Deitei sortes, aventuras Manuel Quando me eu quis retirar Manuel Já meu pau Não tinha cura Manuel Tão lindas moças Manuel Tão lindas são Manuel Quero-te muito Manuel Do coração Manuel Manuel É um perdido Manuel Que perdeu A sua dama Manuel Olha, Manuel Não perca Manuel O travesseiro Da cama Manuel Tão lindas moças Manuel Tão lindas são Manuel Quero-te bem Manuel Manuel Do coração O diabo Leva os homens Manuel Menos três Que eu conheço Manuel É meu pai E meu padrinho Manuel E o amor Por quem pedeço Manuel Tão lindas moças Manuel Tão lindas são Manuel Quero-te muito Manuel Para o teu coração Música Tão lindas Mãe E nunca Mãe 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 Tão lindas Tão lindas